Fala galera, beleza? Robert Morf na área, você está no Tentando Play, bora de dicas barra informação aqui no canal Tentando Play. Galera, pra você aí que tá do outro lado jogando Resident Evil 4 Remake e tá precisando de dicas ou querendo dicas que não sejam bugs, é galera, você quer passar na estratégia, na estratégia, tá ligado? Você gosta de jogos onde você pode utilizar a estratégia ou criá-las? Boa, Resident Evil 4 é seu jogo, mano. E o canal Tentando Play tá aqui pra te ajudar com uma ótima estratégia junto ao nosso amigo Galo do Quintal, que tá cantando aqui e te chamando pra se inscrever no canal, mano. Se inscreve aí, tá ligado? Ó, dá essa força pra gente. 600 inscritos é a meta do canal. Bora ajudar? Ó. Galera, seguinte, além dessa vai ter mais dicas, mas essa de hoje aqui é uma dica pra você que chegou no castelo e tá com dificuldade nos garradores duplos, é... Você tem a balestra? Então, dê uma atenção boa pra essa arma, porque ela, além de ajudar muitos speedrunners, né, como vocês já devem ter visto aí em alguns vídeos, ela também ajuda você aí que não gosta de speedrun, mas curte boas estratégias. Olha só. A mina aderente, ela faz certo barulho. Você vai mirar no portão lá no fundo e com ela você vai equipar a mina explosiva e atirar entre os dois garradores. Ó, mira alta. Ali você pode mirar um pouco mais alto do que isso pra garantir, né, porque se a sua não tiver muito upada, no meu, no caso aqui a minha tava mais ou menos upada, mas pode fazer a diferença, né, eu não testei ela menos upada. Então, ali, mire mais alto, né, e atire entre os dois. Eles vão se atacarem e, além da mina que vai causar um certo dano neles, eles também vão atacar os inimigos ao redor, alguns que chegarem próximos e isso vai te ajudar. Galera, tenha uma faca, pelo menos, level 3 ali de resistência ou um pouco mais, tá? Se possível, um pouco mais. Por quê? Vocês vão precisar da faca pra se defender e não fazerem barulho. Vocês podem ir nesses inimigos que eu tô me defendendo ali, vocês podem ir até perto deles e atacarem com a faca pra eliminá-los ou esperar que eles venham. Só que, normalmente, eles vão ficar atirando de longe igual estão aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar com a estratégia, porém, certas horas eles vão arremessar, ó, e vão defender as suas balestras, fazendo elas caírem próximo a você. Seja rápido, recolha elas do chão e voltem a usar. Podem eliminar os inimigos com tiro, como eu tô mostrando aí? Podem, mas o que vai acontecer? Olha aí, o inimigo, o agarrador, se você tiver sorte, vai ser um só, que nem foi aqui na imagem, no nosso vídeo. Porém, se você não tiver sorte, pode vir os dois e aí vai complicar, porque eles vão dar a volta na mesa, vai ficar difícil de você fugir. Um só, olha aí, finalizamos fácil fácil com a snipe de perto ali, tal. Show de bola, atirando no ponto certo. Daria pra usar a faca, né? Mas, inclusive, tem uma conquista se você utiliza só a faca pra eliminar um deles, né? Pode ser esses dois ou pode ser aquele da masmorra, mas, no normal e intenso, que é o intenso com o qual estamos fazendo essa dica, tá? Só pra constar, estamos no intenso fazendo essa dica. Vocês vão ter certa dificuldade aí, então, cuidado, viu? Mas é isso aí, galera. Vai ter mais vídeos de dicas pra você que não quer utilizar bugs, né? Bugs, erros do jogo. Erros que você causa no jogo, né? Tem alguns que são causados pelo jogo. Mas é, pra você que não quer usar erros, bugs, truques sujos, tá aí. Estratégia pura pra você que quer passar tranquilo a fase dos dois garradores do castelo, beleza? É nóis. Se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. E, né, espero os próximos vídeos aí de dicas, que a gente vai ter outras aí interessantes pra você que curte estratégia, beleza? É nóis. Eu sou Robert Morphe e você está no Tentando Play. Tentando Play. Tentando Play. Tentando Play.